Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nessa manhã, bem cedo, e falar que estamos muito felizes em poder compartilhar um pouco daquilo que, ao longo da nossa jornada, estamos pesquisando, estamos atuando, e o objetivo de hoje é falar sobre educação corporativa mediada por tecnologias, focada na formação, na capacitação do servidor público. Bem, antes de iniciarmos necessariamente a nossa fala, vou fazer uma apresentação. Cada um aqui tem caminhos diferentes, mas nos encontramos dentro do programa de políticas públicas e formação humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E isso que temos em comum, isso que nos movimenta na nossa pesquisa. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um de nós. Primeiro, o Caio. O Caio é mestre doutorando em políticas públicas e formação humana, tem MBA em educação corporativa, e atua dentro da UERJ, no Instituto Multidisciplinar de Formação Humana, com tecnologias, é especialista em EAD, e também atua no Ensine-me, como curadora de junto. A professora Heloísa é a pessoa que, com maestria, conduz nosso grupo de pesquisa, que faz com que, mesmo quem já saiu do grupo, quem não está mais dentro da pós-graduação, retorne com muita alegria para continuar a caminhada conjuntamente. A professora é titular da UERJ, ela atua no PPSH, no nosso programa, é pedagoga, é psicóloga, doutora em educação, e diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana e Tecnologias. Evandro Julião é doutor em políticas públicas e formação humana, mestre em administração pública, e tem graduação em administração. Ele é servidor do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e tem ampla experiência dentro do Instituto, principalmente na gestão de pessoas, e também é professor, já atua na ENAP, é professor da FGV. Marcos Antônio, ele é doutorando em políticas públicas e formação humana, é mestre em ciências e saúde pela UFRJ, graduado em pedagogia pela UERJ também, e atua no ensino superior, em propostas de educação presencial e em EAD. Trabalha com sistemas de docência, tutoria, coordenação e produção de materiais didáticos. E eu, com muita alegria, vou fazer a mediação desse painel, dessa mesa. Sou Tatiana Claro, sou doutora em políticas públicas e formação humana, sou mestre em educação, pedagoga, e atuo no IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologias. Atualmente, eu estou no Centro de Capacitação, já atuei também na coordenação de gestão de pessoas do Instituto. E esses somos nós, esse grupo que se formou com muita alegria. Quero agradecer a cada um que aceitou o convite para estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento, e agradecer também a presença de todos vocês. Bem, para a gente, assim, vamos aquecer um pouquinho. Quero fazer um convite para vocês. Nós vamos ter alguns momentos de interação também. Aliás, vocês podem, a qualquer momento, deixar perguntas no bate-papo. Ao final, nós temos um momento, assim, para abrir os microfones, tá? Fiquem muito à vontade para fazer perguntas por voz após as apresentações, deixar comentários no nosso bate-papo, tá? A ideia aqui é realmente, assim, que haja uma troca, que haja um diálogo entre todos nós. Mas, para começar, eu gostaria de saber, assim, o que é que faz você estar aqui hoje, né? O que é que te motiva a estar aqui? E, para isso, nós vamos utilizar algumas interfaces que elas possibilitam essa interação. Essa primeira interface se chama Mentimeter, e ela é bem fácil de ser utilizada. Ou você entra nesse endereço, ment.com, ou você simplesmente pega o seu celular, posiciona ele, né? Para a leitura do QR Code. E vai abrir aí uma possibilidade de perguntas, respostas para vocês, tá? Então, assim, nós gostaríamos de saber um pouco de vocês, né? O que faz você estar aqui hoje? Qual foi a sua motivação para estar aqui conosco nessa manhã? Só colocar aí, daqui a pouquinho eu já vou compartilhar as respostas. Esperar um minutinho. Deixa eu pedir um favor, alguém, Caio, Marcos, alguém poderia pegar o link que está na apresentação e colocar no chat também, para o pessoal? Deixa eu ver, eu estou vendo. Aqui, nós já temos algumas respostas, né? Olha, nós temos metade aqui do grupo falando que é professor ou instrutor ou mediador ou facilitador, né? De cursos. E outra metade que está nos falando que atua na gestão de capacitações, de cursos, né? Bem, respondido aqui, então, temos aqui pessoas que... Deixa eu só voltar para a tela. Já nos conhecemos um pouquinho. E, em seguida... Quero fazer mais um convite. Está aparecendo para vocês? Gostaria de saber, assim, o que vocês esperam hoje, né? O que vocês esperam desse momento aqui conosco, né? Quando a gente faz uma apresentação, falando, vamos falar sobre educação corporativa, por meio de mediação tecnológica, vamos falar de inovação e interação na capacitação do servidor público. O que você espera desse encontro? De novo, a gente vai usar uma outra ferramenta, que é o Padlet, também. É uma ferramenta bem bacana. Oi? Bom dia. Desculpa eu te interromper. É porque você está fazendo a apresentação de tela? Estou. Não está compartilhando, não, Tia. É, não está aparecendo para a gente. Aí a gente não conseguiu... Obrigada, obrigada. O que está aparecendo? Está aparecendo agora ou não? Não. Ainda não. Não está, não. Não, não está aparecendo, não. Obrigada. Agora sim. Agora foi. Foi? Maravilha. Perfeito? Aí. Bem, então, gostaria de perguntar para vocês, assim, o que você pretende levar daqui, né? Quais são as suas expectativas, né, hoje? Da mesma forma, nós temos também um QR Code que vocês podem ler. E fiquem à vontade. Vocês vão ver que existe um mais ao abrir a tela. E é só vocês escreverem aquilo que vocês esperam, né? Olha, temos respostas aparecendo. Experiência. Trocas. Trocas. Aprendizado. Obtenção de conhecimento fornecido por especialistas. Conhecer tecnologias para educação corporativa. Conexões. Ó, quanta coisa. Então, algumas expectativas. Ter experiência, ter trocas, fazer conexões, aprendizado, conhecimento, obtenção de conhecimento por especialistas, conhecer tecnologias para educação corporativa. Eu não sei se a gente vai entrar necessariamente na questão das tecnologias em si, né? Mas a gente vai citá-las, né? Mas não é exatamente uma oficina, né? Sobre as interfaces. Por isso que é importante, assim, a gente conhecer as expectativas de vocês. Quero agradecer a participação de quem respondeu. Obrigada. Bem, e para a gente começar o nosso tema, gostaria de fazer uma apanhada, assim, qual o cenário que nós vivemos hoje, né? O que nos leva a pensar, né? Em inovação dentro da educação corporativa com mediação tecnológica, né? Nós temos transformações no panorama mundial nas últimas três, quase quatro décadas. Nós temos a globalização que muda, né? Que muda a nossa forma de comunicar, muda a nossa forma de consumir, muda a nossa forma de produzir, muda as formas, inclusive, de ensinar, de aprender e de ser. E temos ainda, no último ano e meio, um pouquinho mais, a pandemia que faz com que o processo de mediação tecnológica dentro da educação se acelere como nunca se viu antes. Bem, temos o avanço tecnológico também das últimas décadas, mas que, por conta da pandemia, como eu falei, ainda acelera mais, né? Temos também novas relações de produção. A maneira como se produz já não é a mesma. A gente tem ali a China, né? Aparecendo como como produtor, né? Brasil, por meio de suas commodities. Nós temos ali países, né? Que produzem o conhecimento, mas não o produto em si. Então, temos novas formas, né? De produção e que isso acaba respingando na formação do, na formação do trabalhador e, consequentemente, também, na formação do servidor público. o conhecimento, ele ganha centralidade nessas novas relações de produção, né? Não de igual maneira, Cada país, ele vai ter ali uma forma diferente, né? De gerar esse conhecimento. Temos impactos no conteúdo do próprio trabalho, né? A gente vinha de uma forma de produção, temos hoje outras formas de produzir e isso impacta no conteúdo e naquilo que nós precisamos saber, experimentar para conseguir atuar, né? E dentro do serviço público, que também, assim, faz parte de todo o cenário, nós temos novos modelos de gestão pública, né? Que, principalmente, aqueles que buscam se opor a práticas burocráticas dentro da administração pública. Nós temos uma outra perspectiva sobre o papel do servidor. Olha, nós, o que nós estamos hoje nessa manhã, né? Acredito que boa parte do público aqui seja servidor público, né? Estamos buscando conhecimento, buscando inovação, buscando estar a par, né? Daquilo que, daquilo que vem acontecendo em inovação. E temos ainda novos valores, né? Que entram dentro desses novos modelos de gestão pública, focados na eficácia, na transparência do uso dos recursos públicos, né? Então, esse é o cenário que nós estamos falando, né? Que leva à exigência de maior profissionalização do servidor público. Aquele modelo de servidor público que nós víamos, né? Na década de 70, na década de 80, ele dá vez a um servidor público diferente. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, essa exigência de profissionalização, formação, capacitação, formação e serviço do servidor público acaba sendo potencializado pelas tecnologias digitais que se encontram disponíveis na formação para capacitação. Bem, então... Ana, com licença, os slides estão pequenos. Tem como você colocar no modo de apresentação para preencher a tela inteira? Eu vou ver o que está acontecendo. Tá bem. E agora? Continua com o slide pequenininho e o próximo slide do lado. Ah, tá. Então, ele começou a compartilhar a segunda tela. Eu vou parar, então, o compartilhamento, tá? Vou interromper. E vou reiniciar. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Isadora. E agora? Continua do mesmo jeito. Posso te dar uma dica, Tatiana? Por favor. Faz o seguinte, você está compartilhando a tela do seu computador. você sai desse compartilhamento, abre a apresentação no seu computador e coloca ela no modo de apresentação. Quando você for compartilhar a tela, você compartilha a janela só da apresentação, não a tela do computador. siga. Ah, muito bom, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu estou com duas telas, eu vou ficar só com uma tela, porque é isso que está dando problema. E aí E aí E aí Me contem agora. Tá ótimo agora. Que bom. Bem, então, que quadro nós temos, né? Nós temos a expansão da tecnologia que vem sendo utilizada na capacitação do servidor. Deixa eu pedir só desculpas para vocês pelo ocorrido e voltar aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos algumas questões acontecendo. Muitas formações voltadas para o servidor têm foco no conteúdo, abrindo mão de pensar questões relacionadas a como a pessoa aprende, as melhores formas de ensinar e de aprender, aos estilos de aprendizagem, às metodologias que podem ser utilizadas. E, com isso, o que a gente percebe, e o estado da arte, ele aponta isso, além de pesquisas, indicadores, informações por meio de mediação tecnológica, é um índice muito alto de evasão. Inclusive, dados da própria NAP, da escola virtual de governo, ao acessar os dados, você percebe que nem sempre as pessoas completam, ou, às vezes, se matriculam e nem iniciam o seu curso de formação continuada. E aí, a gente traz uma pergunta. Será que o uso da tecnologia também, você ter ali a tecnologia à disposição, representa a inovação na forma de ensino, na forma de aprendizagem? E a outra pergunta que a gente faz, a gente tem aí a expansão da tecnologia, né? A gente está vendo aqui essa tecnologia, opa, se expandir. Mas, essa expansão, ela foi proporcional à qualidade? A gente tem ali a qualidade e o uso da tecnologia acompanhando a expansão dessas formações. Bem, aí eu trago um estudo sobre formação do servidor público. Eu fui buscar o estado da arte nos principais repositórios de pesquisas entre 2010 e 2019, durante quase 10 anos. E o que eu me deparo? Muitas vezes, as pesquisas são focadas em relatos de casa e experiências. O foco dessas pesquisas, geralmente, é numa perspectiva gerencial, falando sobre desempenho estratégico, indicadores, resultados de capacitação, ou ROE, papel de liderança. Então, você tem ali um foco gerencial e você abre mão de outras perspectivas que estão relacionadas à formação do servidor público. E esse tipo de pesquisa acaba sendo limitado, tanto em contribuição como em generalização. Fica difícil a gente usar essas pesquisas, né? Na melhoria da formação do servidor público. Então, quais as lacunas que eu encontrei? E o ensinar e aprender? A gente está pesquisando? Não. Estamos falando sobre metodologias? Estamos falando sobre recursos? Estamos falando sobre avaliação? Estamos falando sobre o uso da tecnologia, né? Da inovação em prol da formação do servidor público? E qual o perfil de competências? De quem aprende e de quem ensina? A gente está discutindo isso? A gente está discutindo o papel desse professor, mediador, instrutor, facilitador, cada organização vai chamar de uma forma, né? Nós estamos falando sobre quem é esse aprendente? Todos os servidores públicos aprendem da mesma forma? Todos eles têm o mesmo perfil? Essas são perguntas, assim, que a gente encontra lacunas, né? Ao buscar essas pesquisas nos principais repositórios. E aí nós fazemos um convite, né? Para hoje. O nosso convite é para que vocês venham conosco refletir sobre a educação corporativa, mediada por tecnologias no serviço público, pela perspectiva da formação humana, né? Que é uma perspectiva bastante ampla, não apenas por uma perspectiva de dados, por uma perspectiva de resultados, de indicadores, mas uma perspectiva mais ampla pelos olhos da formação humana. Bem, para quê, né? Por meio, né, de pesquisas de formação humana, nós gostaríamos de oferecer suporte para vocês para o modelo, né, de educação mediada por tecnologias que fale sobre possibilidades no desenvolvimento de processos de capacitação mediados por serviço, por tecnologias para o serviço público. E de que forma, né, nós vamos fazer isso? Aqui são os tópicos que nós pensamos em conversar nessa manhã. Primeiro, a gente vai explicar por que estamos falando de mediação tecnológica. O que é isso? Educação mediada por tecnologias. O que é essa mediação tecnológica? Depois, nós vamos falar sobre o ensinar e o aprender. Opa, faltou um Rzinho aqui. Na educação mediada por tecnologias, né? Vamos falar sobre ensino e aprendizagem. Em seguida, vamos falar sobre o perfil do aprendente, né? Que, no nosso caso, é o servidor público. Mas qual o perfil dessa pessoa que está ali buscando sua formação continuada, sua capacitação? Depois, a gente vai falar a respeito da... Opa. Depois, nós vamos falar a respeito da formação para a educação corporativa. E, por fim, vamos falar dos limites e das possibilidades da educação corporativa mediada por tecnologias na formação do servidor. Essa é a ideia. Vou falar rapidamente sobre o primeiro tópico, educação mediada por tecnologias, né? E gostaria de falar assim, sobre o que será que a gente está falando? Quando a gente fala sobre educação mediada por tecnologias. A gente está falando sobre o quê? Será que a gente está falando de educação online? Será que nós estamos falando de learning? Será que nós estamos falando de modelo híbrido, né? Hora presencial, hora distância? Será que nós estamos falando do ensino remoto emergencial? Será que nós estamos nos referindo a cursos auto-instrucionais? Será que estamos falando de treinamentos remotos? E a professora Luísa vai explicar um pouco mais sobre isso. Quais são esses modelos de que nós estamos falando? Mas, para a gente entender isso, é importante a gente entender o que é a mediação. Quando a gente fala de mediação, sobre o que é que estamos querendo falar? Para falar de educação com mediação tecnológica, eu gostaria de falar de três principais características, né? Que ela tem. Primeiro é a comunicação de ferida. O que é que é isso? Nem sempre a gente vai estar síncrono, né? Vamos estar nos comunicando de forma síncrona, né? A gente... A comunicação de ferida, ela refere-se ao tempo. Eu posso colocar uma apresentação agora aqui. Essa apresentação vai ficar gravada, né? Por exemplo, e ela vai ficar disponível no canal do YouTube da ENAP. Daqui a uma semana, uma outra pessoa pode assistir essa apresentação de maneira não síncrona, né? De forma assíncrona. E ela pode deixar ali no canal da ENAP perguntas, né? Dúvidas que ela teve em torno da apresentação. A segunda característica é a descontiguidade espacial. O que é isso? Nós não estamos no mesmo espaço. Existe uma dispersão geográfica, né? E aí, para a gente falar dessa dispersão geográfica, eu faço mais um convite para vocês, antes de eu falar da terceira característica. Eu gostaria de saber de onde vocês falam, onde vocês estão nessa manhã, né? Para isso, a gente tem aí também um QR Code. Ao clicar, vocês vão ver o mapa e eu gostaria de saber de onde você vem, né? Você pode clicar, colocar o mais, apenas indicar a cidade que você fala ou o estado que você fala, ou ainda pode colocar a sua foto. Gostaria de saber onde você está nessa manhã, né? Você fala da onde? Isso para... E o que a gente vai ver? Que esse evento aqui pode ser... Será que pode ser considerado um evento de educação com mediação tecnológica? Ele vai ter essa descontiguidade espacial? Ele vai ter essa mediação? Ele tem também essa comunicação que pode ser diferida ou não? Né? Então, convido vocês a irem marcando, ó. Nós temos pessoas de Brasília, muita gente do Rio de Janeiro, Campos. Aonde mais, ó. E conforme vocês vão marcando, vocês conseguem ver também onde estão os outros participantes. Beber uma aguinha, enquanto isso. Ó, Minas, Belo Horizonte, Montes Claros, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pato Branco, mais gente de Brasília, Tocantins, de Uma Pessoa. Macaé, no Rio de Janeiro. Ó, mais marcações aqui de Belo Horizonte. Manaus. Muito bacana. Bem, então falamos já de duas características fundamentais da educação com mediação tecnológica. E vamos entrar na terceira, que é a mediação. E para falar da mediação, a gente busca apoio num teórico da psicologia da educação chamado Vygotsky, que ele trabalha com uma perspectiva de mediação no materialismo dialético. O que é mediação para Vygotsky? Um processo de intervenção, de um elemento. Então, para Vygotsky, para que as pessoas possam buscar conhecimento, se relacionar com o mundo e aprender, é preciso algum elemento que faça essa mediação. Que elementos nós temos? Esse elemento pode ser a outra pessoa, pode ser o seu par no momento da aprendizagem, pode ser o mediador, o professor, o instrutor, o facilitador, né? Essa outra pessoa vai fazer essa mediação, porque nós vamos nos relacionar por meio de instrumentos e signos, ou de pessoas, né? Só que na educação com tecnologia, a gente tem uma outra questão. As tecnologias, elas também são esses instrumentos que vão se inserir na relação entre sujeito e objeto. Veja, nessa manhã aqui, para nós estarmos aqui compartilhando conhecimento, nós estamos utilizando o computador, nós estamos utilizando o celular, nós estamos utilizando as tecnologias como instrumento de mediação. Então, para nós compreendermos o mundo, para nós lermos o mundo, nós utilizamos outras pessoas ou utilizamos instrumentos, né? E isso, gente, entender esse conceito de mediação faz com que a gente mude a forma como a gente faz a educação, faz com que a gente mude a perspectiva sobre como se aprende, quem é esse aluno, quem é esse professor e como se dão as relações estabelecidas, né? Em qualquer processo de aprendizagem. Então, dentro da educação com mediação tecnológica, a gente vê uma dupla mediação, né? É uma mediação que ela é pedagógica e tecnológica. Essa mediação tecnológica, né? também se pauta na questão de que a pessoa não constrói conhecimento sozinho, mas sim com seus pares, com os professores, com os colegas de trabalho, com outros servidores mais experientes ou não, tá? Mas também nós temos a mediação tecnológica, que se relaciona às interfaces, aos dispositivos que estão disponíveis e que podem, sim, potencializar o papel do professor e essas interações que se dão, sendo a educação síncrona ou assíncrona, né? Mesmo que professor e aluno estejam geograficamente separados, mas eles podem sentir presencialidade. Bem, e aí agora eu passo a palavra para a professora Eloísa, que vai falar um pouco sobre a perspectiva do ensino e da aprendizagem na educação mediada por tecnologias. Bem, primeiro, bom dia. É muito bom a gente começar uma conversa falando de gratidão e de prazer, né? Então, a gratidão pelo convite, obrigada, Tatiana, pelo convite para estar aqui, e do prazer de estar com vocês essa manhã, de nós podermos dividir essa manhã conversando sobre os processos de ensino e aprendizagem na perspectiva da educação mediada por tecnologias, que foi a parte que me coube nesse seminário que nós estamos, nessa mesa que nós estamos compartilhando. Tatiana, obrigada por passar os slides, tá? Eu vou te dar uns cliques de vez em quando pedindo para você avançar. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Vamos nós. O e-mail está aí, pessoal, para contato, tá? Está na telinha, no primeiro slide. Bom, então, começando, vamos lá. Atendendo... Só um minutinho. Então, vamos lá. Vamos fazendo o apresentador do Oscar, né? Falando um pouquinho. Bom, então, vamos lá. Eu vou fazer alguns links com a fala da Tatiana, que me antecedeu muito bem, inclusive, em relação a alguns pontos importantes. Em relação àquele convite primeiro que ela colocou, vamos pensar a questão da educação corporativa, vamos pensar a questão da formação humana através de uma reflexão sobre mediação tecnológica. Essa rosácea que eu coloquei aí, ela, nós não combinamos, mas ela remete muito à anterior que a Tatiana apresentou, né? A mediação tecnológica, ela nos dá muitas possibilidades de ofertas educacionais. Muitas. Desde a inclusão da mediação tecnológica na própria educação presencial, que hoje em dia a gente não pensa mais a educação presencial sem nenhum recurso tecnológico, passando pelo auto-instrucional, a educação integralmente à distância, o que não significa que não haja mediação, só que a mediação não é feita pelo outro, um tutor, um professor, um mediador, mas é feita através dos próprios objetos de aprendizagem, das plataformas, das tecnologias. O blend, a educação semi-presencial, que mescla momentos presenciais e mediados por tecnologia. O mobile learning, que a gente não pode pensar hoje em dia em ofertas educacionais mediadas por tecnologia, esquecendo este bichinho que vive na mão da gente, o celular. E os dispositivos tecnológicos foram ficando cada vez menores, os grandes computadores para computadores de Lean, para tablets e o celular para o qual convergem as mídias e todas as formas de mediação. E como nós estamos num momento pós-pandêmico, acredito eu que pós mesmo, eu não podia deixar de colocar ali o ensino remoto emergencial, aquele que com a pandemia caiu no nosso colo, junto com o home office ou teletrabalho, ou lá que nome se dê, e que é uma realidade, que foi uma realidade. Eu não vou aprofundar isso, que não é o nosso tema, mas o ensino remoto emergencial, ele foi evoluindo durante a pandemia, à medida que a gente ia ganhando mais expertise na mediação tecnológica. Ele passou ao ensino remoto, que a gente chama de inspiracional, bem mais evoluído, e agora estamos entrando num momento híbrido, que eu acho que vai intervenir o retorno ao presencial, que eu espero que não seja mais apenas presencial, mas sempre incluindo uma dosagem de mediação tecnológica. Só a propósito, o ensino remoto emergencial não é educação à distância, ele não teve legislação própria, ele não teve uma preparação de políticas educacionais, ele foi emergencial mesmo, completamente diferente da EAD, da nossa educação à distância. Bom, então a gente tem aí um leque de ofertas educacionais sensacional para utilizar e para aproveitar. Seguindo, Tatiana, por favor. Vamos nós. Bom, olhando aquele cenário de que a Tatiana falou agora há pouco, quando a gente teve a inserção das tecnologias de informação e comunicação como mediadoras no processo de formação humana, e essa inserção foi aumentando, mas aumentou numa rapidez e numa sofisticação. Todo dia tem uma novidade tecnológica, uma possibilidade nova de mediação. E a partir daí, eu vejo duas grandes mudanças no cenário. Primeiro, alterações muito profundas nas fontes e nas formas de aprender e um deslocamento do papel das instituições tradicionais de educação e formação para outras estruturas, organizações e contextos de aprendizagem. O próprio momento que a gente está vivendo aqui, um evento científico, acadêmico-científico deste porte, ele é totalmente formativo, ele é intensamente formativo. E se nós não tivéssemos a mediação tecnológica, ele não seria possível. Avançando mais um pouquinho. Bom, o processo de descoberta e incorporação de algumas tecnologias à cultura e à educação sempre, sempre provoca efeitos revolucionários sobre o desenvolvimento de um povo. Sempre. E sempre provoca resistências. Então, em relação à mediação tecnológica, todo mundo que trabalha com elas, todo mundo que faz educação corporativa, todo mundo que trabalha com formação humana, sabe que existe uma oscilação profunda entre os negacionistas da mediação tecnológica, que a execram e que não a admitem e que acham que é uma deturpação da educação, aqueles que fazem um efeito cinderela, um efeito mágico, como se fossem resolver todos os problemas. Então, o bom senso aí e uma certa moderação e ponderação, a ponderação não maniqueísta sempre é muito importante nesse contexto. Avançando um pouco mais, Tatiana, por favor. Bom, todas as tecnologias, elas levam a mudanças... Eu listei quatro ali, tá? Escolhi as quatro que mais têm a ver com a formação humana, com o ensino e a aprendizagem, que é o campo que a gente está abordando aqui. Primeiro, novas formas de pensar. Segundo, novas formas de se apropriar criticamente da realidade. Novas formas de fazer. Novas formas de resolver problemas, incrementando o desenvolvimento, tanto no plano individual como no plano coletivo. Isso desde o papel e da imprensa até as mais avançadas tecnologias digitais, tecnologias de informação e comunicação. Só que quanto mais revolucionário for o caráter da tecnologia, maiores as resistências que enfrenta. já que as mudanças culturais são também mais profundas e mais fortes. Seguindo. Bom, e a educação? E a educação corporativa? E a educação formal? E a educação não formal? Como é que fica a educação diante desse contexto e dessas mudanças todas, que desde o início da fala da Tatiana e na própria aplicação das enquetes que ela fez, que são uma sofisticação tecnológica muito rica em tempo real, colocando vocês dentro desse cenário, convivendo conosco nesta mesa, neste debate. Como é que fica a educação, Tatiana? Avançando. Bom, em relação ao ensino, o foco, a linha diretora é inovação. Aí eu coloquei essas setinhas todas apontando para cima, porque eu não sou delirantemente otimista, mas eu acredito de verdade que é positivo, é para o crescimento e para o crescimento do ser humano e da formação humana. Aí eu fui colocando, fiz um brainstorming rápido quando fui fazendo esse slide, aí fui colocando ali o novo entorno virtual, novos entornos virtuais de aprendizagem, redes sociais, fórum, gamificação, simulações, softwares específicos, realidade virtual, novos perfis de professor, incluindo aí a questão da teoria, ambientes virtuais de ensino e aprendizagem e as plataformas para atividades síncronas, como nós estamos usando agora, possibilidades de áudio e de vídeo, material impresso, uso do celular, chat. Então é uma quantidade de inovações em torno desses novos entornos virtuais de aprendizagem e que obviamente impactam toda a formação humana, toda a capacitação e obviamente a formação do servidor público e a formação do adulto cidadão em situação de trabalho. o indivíduo que é adulto e que está aprendendo ao longo da vida, passando pelo processo de lifelong learning, vida fora. Avançando mais um pouquinho, Tatiana. Bom, e aí a gente tem, eu nem vou aprofundar muito isso, esse primeiro ponto, porque ele foi exemplificado aqui, no momento em que a Tatiana levantou quem vocês são e onde vocês estão. Então, e que recursos podem ser usados? São novos espaços e novos tempos. Você tem a continuidade da ação, mesmo com duração descontínua, onde a interconexão substitui aquela unidade de tempo em horas, minutos, segundos. A unidade de tempo sem unidade de lugar, onde a sincronização substitui a unidade de lugar. Não me importa se você está no Amazonas ou se você está em Macaé, ou se você está em Niterói, ou se você está em Minas Gerais. A gente está junto. Nós estamos interagindo. E junto com isso, ainda falando da questão do ensino, novas formas de escrita e leitura coletiva, depois dos hipertextos, nunca, ou na leitura em cliques, nunca mais a leitura será a mesma. Novas formas de pensar, pensamento em rede, expansão das capacidades individuais e grupais, onde a gente tem uma ênfase na cooperação, na colaboração, e num termo que eu gosto muito e que é oriundo da teoria psicológica, de psicologia do desenvolvimento e aprendizagem de IPAG, que é coopetição. É a competição voltada para o crescimento de todos e para o crescimento do grupo. Mais um pouquinho, Tatiana. Bom, em relação ao ensino, eu já falei, em relação à aprendizagem, quais são os grandes desafios? O primeiro, e isso ficou escancarado durante a pandemia, a infraestrutura tecnológica. quando, como e quantos possuem dispositivos tecnológicos, banda larga, rede suficiente, para manter toda essa possibilidade de interação. A necessidade de uma mudança de mentalidade quanto à mediação tecnológica, que não pode ser nem o péssimo, nem o ótimo, o maravilhoso e milagroso. E a formação humana, que ganhou novos contornos. Adiante, por favor, Tatiana. E aí, isso tem diretamente a ver com a formação do servidor público e com a educação corporativa. A busca de novos perfis profissionais. Eu fugi do termo competências pela grande polêmica que envolve esse termo, mas, na realidade, são novos perfis. E aí, eu fui elencando ali criação de novas soluções, habilidade de renovar, lidar com o novo, domínio da área de interesse e do seu sistema conceitual, antecipar seus problemas. Quer dizer, a gente agora não pode mais apenas solucionar problemas. É necessário se antecipar. A revisão constante dos próprios paradigmas, a cosmovisão dialética da realidade. Agora, aqui eu vou fazer, já estou caminhando para o final, mas eu quero fazer um comentário. Eu não acredito na formação mágica dos mega, super, hiper, ultra profissionais. Quando eu for colocando esses saberes, habilidades e competências, ou lá, como é que a gente possa chamar, pode dar a impressão que a gente está propondo a formação de super-homens e mulheres, de super-cidadãos, o que não é o caso. Isso é processual. A gente aprende dentro da barriga da mamãe e vai aprender até o último suspiro. Então, esses novos perfis profissionais, eles vão se formando, eles vão se assentando. E aí, finalizando? Fiz uma listinha ali, né? O que é necessário para isso? Uma sólida formação global, que tem que contemplar o específico, mas tem que ter uma abertura para o geral. Um conhecimento que vá além da computação, porque ele passa pelo domínio das várias linguagens. Condições de atuar em várias áreas, uma certa polivalência, o domínio de informações culturais e tecnológicas, abertura dessa grande angular, capacidade de inovação e predisposição para mudanças, e o ser humano normalmente teme as mudanças, o que é muito natural. A aprendizagem ao longo da vida, que eu já falei dela aqui, defendo ardentemente, a capacidade analítica, postura crítica, interpretação antecipada das necessidades futuras da sociedade, e aí eu vou colocar uma pitadinha a mais, o cuidado com as necessidades futuras da sociedade, o cuidado com o futuro, o cuidado com os jovens, com as novas gerações, e emoção e razão integradas, o que facilita muito a interação, o que se chama normalmente competências socioemocionais, e isso vai ser falado mais adiante na nossa mesa. Então, a Virginia Kastrup, lá em 1999, escreveu isso aí, que fecha bem a minha apresentação assim, quem é o que aprende e o que ensina na sociedade do conhecimento? Não é o que aborda o mundo por meio de hábitos cristalizados, mas o que consegue permanecer sempre em processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem permanente pode, então, igualmente, ser dito desaprendizagem permanente. Em sentido último, aprender é experimentar incessantemente, é fugir ao controle da representação, é também, nesse mesmo sentido, impedir que a aprendizagem forme hábitos cristalizados. Isso, para mim, é o cerne da educação corporativa. É essa constante desaprendizagem com novas aprendizagens. E aí, Tatiana? Obrigada pela atenção e um beijo enorme para todos que nos assistem. Obrigada, e novamente, obrigada, Tatiana, pelo auxílio precioso. Eu que agradeço. É sempre muito bom escutá-la, professora Heloísa. E aqui, em público, quero confessar algo. Foi assim, eu conheço a professora Heloísa há bastante tempo. Ela era diretora da Faculdade de Educação quando me graduei em Pedagogia. E foi numa fala dela, da professora Heloísa, que eu falei, poxa, eu gostaria muito, muito que ela fosse minha orientadora de doutorado. E eu pensei, eu só faço doutorado se for com ela. E cada vez que eu escuto, professora, é de tirar o fôlego. Muito obrigada mesmo pela sua fala. Eu é que agradeço, Tatiana. Vou fechar o microfone e a câmera, que agora eu vou é curtir os próximos companheiros da mesa. Vamos lá. E agora o Caio vai falar um pouquinho a respeito do aprendente. Ele fez uma pesquisa muito incrível ao longo do mestrado, continua pesquisando no doutorado. Tem uma atuação muito forte dentro da educação com mediação tecnológica. Vai compartilhar um pouco dessa experiência dele e de suas pesquisas aqui conosco. Obrigada, Caio. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É sempre um desafio falar depois da professora Heloísa, porque tem que bater o alto nível. Então, agradeço a participação de todos. Vamos falar um pouquinho sobre esse aprendente na contemporaneidade. Mas lembrando sempre que não é só o jovem ou uma outra geração que está aprendendo. Todos estamos aprendendo. A gente aprende todos os dias. Educação continuada fala muito disso. Educação ao longo da vida tem muito essa questão. Então, a gente está aprendendo. Todos os dias a gente aprende algo. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Você passa, por favor, Tati? Obrigado. Então, primeiro, para uma introdução pequena. Hoje, quando a gente pensa em um desafio na educação e na modernização da aprendizagem, questões que surgem hoje são diferentes do que surgiam há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Que hoje a gente pensa muito na questão das tecnologias que estão ligadas à educação e na mediação pedagógica dela através dessas tecnologias. Então, é necessário que ocorra um debate. Como se dá essa educação atual? Em que condições ela vem acontecendo? Ela está acontecendo? E que papéis assumem seus principais protagonistas? Os alunos e os professores. E a educação mediada pelas tecnologias, cada vez que ela é mais disseminada, ela traz maior acesso à informação. Hoje em dia, a gente tem um acesso maior à informação do que tinha há tempos atrás. Então, nós temos uma geração atual que tem mais acesso, compartilha mais informações que anteriormente. E hoje, nós temos uma quebra de modelo educacional. Que quebra uma aprendizagem que é linear. Porque a gente tem uma adaptação. Então, essa nova tecnologia, essas novas tecnologias que vêm surgindo, e a cada momento surgem mais novas, elas vão quebrando um pouco dessa aprendizagem linear e vão modificando, né? Que principalmente os alunos novos, mais novos, mais jovens, que já nascem com essas tecnologias no seu cotidiano, né? Hoje em dia, as pessoas já vêm de uma nova geração, já têm as tecnologias um pouco mais no seu cotidiano do que tinham antigamente. E aí, vamos falar um pouquinho dessas novas, né? Nova geração. Para tal, a gente trouxe alguns conceitos, né? Então, assim, não vou entrar claramente em cada um, né? Para detalhar cada um, mas por que a gente traz alguns conceitos? Porque nós sabemos que os conceitos estão sempre em mudança, né? Então, um dos primeiros conceitos que a gente teve foi o de nativo digitais, que foi criado pelo Marco Prensch, em um artigo em que ele fala que era a geração que nascia nos últimos 20 anos da sua publicação. E era uma geração que já tinha nascido dentro desse contexto tecnológico, né? E outros conceitos foram surgindo após isso, né? Nós temos os homens ápens, e esses ápens é pelo fato de zapear. Então, dessas trocas rápidas, mudanças rápidas. Nós temos as mentes hipertextuais, que é relacionada muito à questão do hipertexto, que vocês vão vendo que um clica aqui, você entra, sai, você consegue estar estudando alguma coisa, e aí você tem uma... Não saiba mais, tem uma referência, e você pode clicar, e você pode abrir, e você pode sair daquela sua linearidade, criar um mapa conceitual diferente, criar uma abordagem totalmente diferente. Nós temos a geração Z, que é outro nome que foi dado, persona online, e residentes digitais. Mas por que a gente está trazendo isso, né? Por que eu trouxe isso? Porque são conceitos, né? São conceitos que existem, estão aí apostos, e que são importantes para o debate. A gente sabe, claro, que um conceito tem seus limites, então a gente vai ter críticas a um conceito ou a outro conceito, o que é comum. Mas o que nós temos é vários autores que vêm discutindo isso, vêm discutindo essa nova geração, esses novos alunos, esses novos aprendentes, que vêm aí da última geração de 20 anos, 30 anos, agora, hoje em dia, até mais atual, se nós falamos como 2021, nós temos gente de 2001, 2002, e por aí. Mas por que não vamos entrar em cada uma delas? Mas sim vamos trazer características desses novos aprendentes. Vamos falar um pouquinho dessas características. Então a gente tem uma nova geração, que troca mensagem via aplicativo, jogam jogos eletrônicos, eles vão acessar as redes sociais online, vão utilizar os serviços da web e outras atividades ligadas ao mundo digital. É muito comum você ver as pessoas falando muito pelo WhatsApp, até menos pelo telefone, é mais que pelas conversas por WhatsApp, por mensagens, jogando jogos eletrônicos, hoje em dia o smartphone, como a professora falou, os dispositivos móveis aí, então muitos jogos online, muitos aplicativos, são para jogo. Eles vão compartilhar informações também através das redes sociais. Hoje as redes sociais não são apenas um lugar para você entrar e não somente de lazer, mas você tem parte de estudo, você tem questão onde você pode ter, ah, eu tenho uma dúvida, eu quero saber se aquilo ali é interessante, eu quero saber a opinião de outras pessoas. Então dentro das redes sociais nós temos isso, temos enquetes, temos, enfim, uma série de questões. E que são acessados através, tanto dos computadores, os computadores pessoais, e hoje em dia também, grande parte acessando pelos dispositivos móveis, pelos aplicativos. Uma questão muito interessante também, é que uma geração que não lê manual, eles vão aprendendo e explorando, eles vão experimentando e compartilhando. Então eles não vão ficar esperando que alguém chegue e passe uma informação para ele. Eles vão atrás dessas informações no mundo online, vão pesquisar em sites, vão perguntar nas suas redes sociais, ah, será que isso aqui é interessante? Será que isso aqui vale a pena? Então eles não vão ficar esperando aquilo de chegar à resposta, eles vão atrás dessas informações. Então eles não lêem manuais, eles vão explorar. Vem muito também um pouco da cultura maker, de aprender fazendo, aprender colocando a mão na massa, vamos colocar assim. A gente vai aprendendo e conforme a gente vai explorando, a gente vai aprendendo conforme a gente vai utilizando os aplicativos, as redes sociais, entre outras tecnologias. Mas tem algumas outras características. Enfim, tem muito mais, tá, gente? A gente trouxe só algumas aqui para o nosso debate, para a nossa discussão. Então nós temos eles que baixam músicas, acessam aplicativos, filmam, divulgam, vão debater opiniões sobre diversos assuntos, e vão fazer pesquisas de diversas temáticas. E tem uma capacidade de receber muita informação ao mesmo tempo, por eles já estarem acostumados com esses recursos tecnológicos, e por já estarem nesse mundo mais tecnológico, eles têm maior facilidade, né? De abrir um aplicativo, abre uma janela, abre uma guia, fecha uma guia, abre outro. Então você está num aplicativo de mensagem, você sai do aplicativo de mensagem, você entra na sua nuvem, você consegue baixar um arquivo seu e utilizar. E são seletivos no que absorvem, né? Tem muita informação disponível. Só que é preciso se concentrar naquilo que é importante, né? Então, se algo para eles, né? Para esse, um pouco importante, é dado descartado, né? Se eu estou no meio de uma conversa aqui, algo não é muito interessante, eu vou passar, né? Num grupo de mensagem, a gente tem uma quantidade grande de mensagens nos nossos grupos hoje em dia, né? Então a gente passa direto, ou então a gente está pesquisando alguma coisa e fala, ah, depois a gente volta. Então tem essa questão da seletividade em relação a importâncias, né? Algo que é mais importante, a gente acaba vendo primeiro, algo que não, nem tanto. E como eu disse, né? Antes, no iniciozinho, as suas linhas de pensamento são um conceito de hipertextual, né? Elas não são lineares, mas sim são conduzidas por cliques. Ali está aleatório, mas não é no sentido aleatório de qualquer coisa. É aleatório no sentido de que, por exemplo, eu estou aqui hoje na apresentação, eu estou estudando um conteúdo online e aí eu tenho um link que pode me levar para a maior informação, eu tenho um link que pode me levar para o artigo de onde eu tirei essa fonte, né? E aí, a partir disso, eu posso estudar outras questões. Então esses cliques aleatórios seria um pouco disso, porque não é aquela linearidade. Eu tenho esse iniciozinho, esse meio, esse fim. Eu vou traçando ao longo de como eu vou estudando. Mas não são só esses mais jovens, né? Que são aprendentes. Como eu falei, nós temos várias pessoas que são aprendentes, né? Todo mundo é aprendente, todo mundo está aprendendo, né? Então, alguns dos autores também, a gente até escolheu os mesmos, o que é para falar, eles também conceituam das outras gerações, né? O que são essas outras gerações? O Prensky fala de imigrantes digitais, o Palfrey Gasser fala de colonizadores digitais, já o Atleti Cornu fala de visitantes digitais. Como disse, também são conceitos, são expressões que foram cunhadas, né? Para definir as antigas gerações em relação a essas novas gerações, né? Essa nova geração de 1990, 2000, 1980, cada um dos autores, e as antigas que vieram antes. Então, essas antigas também vão ter características peculiares em relação às tecnologias de informação e comunicação e às tecnologias de uma maneira geral. Nossa, Dani, desculpa. Então, vamos lá. E algumas características delas, né? São pessoas que têm que se adaptar às mudanças tecnológicas que ocorrem de maneira muito rápida e intensa. Então, são pessoas que, talvez, em alguns casos, não tinham alguns recursos tecnológicos que têm hoje em dia e estão tendo que se adaptar. Adaptar a troca de aparelho de smartphone, de celulares, de maneira rápida, porque chega um momento, né? Que nós sabemos que o smartphone não consegue alcançar o que os aplicativos pedem, ou até mesmo de aplicativo, né? Então, por exemplo, um aplicativo sai do ar, já tem um outro, ou então o aplicativo cai durante um período, você já tem outro, você tem uma outra tecnologia, você tem uma diversificação grande, hoje em dia, de aplicativos, por exemplo, para compra, para transporte, entre outros. Então, essas pessoas têm que se acostumar, têm que se adaptar a essas mudanças. E são pessoas, em alguns casos, né? Que estão, desde o início, nessa era de... Como eles pegaram essa início, né? Nessa era digital. Mas, como elas cresceram em um mundo que não tinham elas, elas vêm contribuindo também com essa evolução tecnológica, né? É que não se deve falar que elas não contribuem. Elas contribuem também. Elas nasceram em um mundo que não continha esses recursos tecnológicos, mas elas estão vivenciando no momento. Tem até uma metáfora que é utilizada, que é, ao selecionarem uma tarefa, uma meta, eles vão até uma caixinha, escolhem a ferramenta que quer ser utilizada, e depois, utilizada, devolvem para a caixinha. Então, se eu quero fazer tal coisa, eu vou entrar em tal aplicativo só e acabou. Eu não vou ficar fazendo esses apeios, eu não vou ficar procurando, eu não vou ter isso, né? Então, eu vou escolher aquilo que eu preciso e depois eu devolvo para o lugar, né? Mas tem mais algumas outras características. Por exemplo, as tecnologias digitais, em alguns casos, podem ser entendidas como umas próteses mentais, né? Como a caneta, o computador, que vão possibilitar a expansão da capacidade cognitiva. E uma questão interessante, em alguns casos nós temos, que é claro que a gente fala assim, em alguns casos, né, gente? Porque não tem como, a gente não é uma questão de generalizar, falar que todo mundo que nasceu até tal homem é assim e todo mundo que nasceu posterior é assim. Não é isso, né? Mas nós temos casos, né, em que mesmo que as pessoas se adaptem, né, a esse novo mundo tecnológico, esse novo mundo onde nós temos as influências, as tecnologias, os recursos tecnológicos, elas vão ter vícios comportamentais que era de uma época que não tinha esses recursos tecnológicos, né? Então, por eles terem nascido antes e estão se adaptando à utilização desses recursos no dia a dia, é muito comum ainda que se tenha pequenos vícios. E esses vícios, ele é comparado a um sotaque, que é a pessoa demonstra aprender uma nova língua, que não é o seu idioma nativo, né? Então, é como se as pessoas da antiga geração estivessem aprendendo uma nova língua. Então, é como se ficasse um sotaque. Por mais que você aprenda a utilizar e tudo mais, é possível ainda continuar alguns vícios que eram de épocas anteriores às tecnológicas, né? Então, a gente tem, hoje em dia, ainda muito, é possível ver isso, né? A gente vê muitas pessoas hoje em dia falando a telefone, ninguém liga mais para ninguém, muita mensagem, mas você vê algumas pessoas ainda não, precisam fazer ligação, fazer, né, a conversa, entre outros fatores, tá? Que a gente poderia exemplificar. Mas a ideia é só mostrar que, assim, por mais que exista, né, as pessoas vão se adaptando, mas em alguns casos ainda existe aquele vício antigo, anterior ao que a gente tinha das tecnologias e não estão mais nesse momento. E uma conclusão, né, uma pequena conclusão que a gente pode te dar, que a gente vê uma diferença, né, grande entre os nativos digitais, né, os imigrantes digitais, os residentes digitais, enfim, para essa outra geração, né? A gente vê uma geração nova hoje em que já está acostumada com a utilização dos recursos tecnológicos, já está, traz aquilo ali no seu cotidiano, né, no seu dia a dia, então já utiliza aquilo ali como algo normal, né? Então, assim, em alguns casos nem conhece como era antigamente, né? Talvez se você conversar com uma pessoa mais jovem que tinha um orelhão, por exemplo, né, para fazer uma ligação e tinha que ficar em uma fila para fazer isso, a pessoa fala, mas como assim, né, escrever uma carta, que é uma coisa que não é muito comum hoje em dia, né? Você quer falar com alguém e você manda uma mensagem para um dispositivo móvel, né, para o outro, através dos aplicativos. Então, fica um desafio para as instituições de ensino de uma maneira geral e de todos os níveis, né, que é abrir-se ao diálogo com essas tecnologias novas que vão surgindo e vão crescendo e vão se modernizando, que é ir compreender melhor quem são esses aprendentes, tanto da antiga geração e das novas, porque é para entender como é que os antigos estão vivendo, né, como é que as antigas gerações estão presenciando, estão vivendo aquelas novas tecnologias e como os jovens também estão vivenciando essas tecnologias. E com isso, prover aos professores, né, uma formação tanto inicial e continuada, que é importantíssima para a educação, uma formação ao longo da vida, que permita fazer as tecnologias de tais ferramentas pedagógicas, incluída no seu cotidiano docente. E assim, a gente tem uma possibilidade, né, de construir uma sociedade que vai superar um pouco do dilema entre informação e conhecimento, né, que a gente tem muita discussão, se é a sociedade do conhecimento, se é a sociedade da informação, mas talvez que quando a gente tenha isso, a gente consiga superar essa discussão e a gente rume para uma sociedade da aprendizagem, né, uma sociedade que a gente pode aprender em qualquer momento, uma sociedade que a gente vai estar sempre trocando, uma sociedade que a gente vai ter uma aprendizagem geral para todos. Para finalizar, eu trouxe aqui umas referências, depois eu posso disponibilizar algumas se alguém tiver interesse para a conversa, que são, né, de alguns autores que foram citados ao longo da minha apresentação. E gostaria de agradecer a prensa de todos, dizer que estou à disposição com qualquer dúvida e agradeço o convite da Tatiana e participar aqui com vocês e trocar um pouquinho sobre isso. Poderia ficar falando que tem muito mais tempo, né, mas tem mais pessoas para falar e a gente sabe que o nosso tempo também tem um limite de tempo, mas é uma área muito interessante estar sempre se atualizando, né, então, assim, vocês podem, em pesquisas futuras vão ter novas informações a respeito dessas gerações em relação às tecnologias. Ai, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco nessa manhã, por estar compartilhando, né, tanto conhecimento conosco. e só para fazer um link, né, na terça-feira eu apresentei referenciais de qualidade para educação com mediação tecnológica e um desses referenciais é exatamente conhecer o perfil do aprendente, né, se você não conhece o perfil do aprendente, você vai fazer uma educação para qualquer um, né, e é muito importante você entender formas de se aprender, formas de se ensinar também, que é o que o Marcos Antônio vai conversar conosco agora, Marcos Antônio. Ele atua há bastante tempo na formação de formadores, né, ele é coordenador do curso de pedagogia da Uni Carioca, além de semestre em educação e doutorando em políticas públicas. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele focada para a formação para a educação corporativa. Bom dia, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Estamos sim. Perfeito. Então, como a Tatiana falou, meu nome é Marcos Antônio e eu já trabalho na área do ensino superior já há alguns bons anos aí, desde 2003, que eu atuo nos cursos de pedagogia, em propostas de educação presencial e à distância. E hoje eu estou, como eu gosto de falar, como coordenador aqui no Centro Universitário da Uni Carioca, como coordenador do nosso núcleo de aprendizagem, de educação e aprendizagem, que compreende, na verdade, não só o curso de pedagogia, mas outros dois cursos de licenciaturas, que é o curso de História e Letras, são cursos novos, que estão em fase de finalização, e mais os cursos de pós-graduação também nessa área. E a discussão que eu venho trazendo hoje para a gente, essa discussão da formação docente e a educação corporativa, é mais, na verdade, uma discussão sobre os desafios nessa área que eu tenho observado nos últimos anos quando a gente trabalha com os cursos de formação nas licenciaturas, em especial o curso de pedagogia. Então, é mais para a gente discutir um pouco alguns gaps, alguns desafios, algumas questões. E eu ia brincar um pouquinho com a fala do meu colega Caio, quando ele colocou que é um desafio, falar depois da professora Heloísa, e eu ia brincar dizendo que, para mim, além de um desafio, é um imenso prazer e torna o meu trabalho muito mais fácil, porque, tendo colegas tão... com uma excelência tão grande quanto a Tatiana, a professora Heloísa, o Caio, o meu trabalho fica muito mais fácil, já facilita muito. Então, Tatiana, pode passar um pouquinho aí? Não, antes, desculpe. Não, não. Isso, isso. Então, antes de mais nada, eu queria falar com vocês o seguinte, eu sou um pedagogo formado na década de 90, no final da década de 90. Então, na minha época, discutir, eu lembro como aluno da UERJ, andando pelos corredores da pedagogia, quando a gente falava, por exemplo, em pedagogia empresarial, naquela época, em algumas instituições, era considerado quase uma heresia. Aliás, alguns temas, como educação à distância, educação corporativa, em algumas realidades educacionais, sempre foi quase que um tabu e eram temas quase heréticos mesmo, é uma questão interessante para a gente pensar. Hoje, quando a gente fala do cenário de formação do pedagogo, a gente passou por algumas transformações e a gente pode perceber nessa imagem que o cenário hoje é um pouco diferente do cenário anterior à minha formação em termos de possibilidades para a atuação desse profissional de educação. O que traz para a gente um grande paradoxo, porque, ao mesmo tempo que a gente percebe que, ao longo dos últimos 30 anos, a gente teve uma gradativa expansão dos espaços de atuação para o pedagogo e a educação corporativa ela entra nesse cenário, ao mesmo tempo é possível perceber em diferentes realidades, e eu falo isso com toda a tranquilidade de quem acompanha hoje, não só a realidade do Rio de Janeiro, mas a realidade de outras instituições no Brasil inteiro, a partir de alguns grupos de trabalho que eu faço parte, que reúnem diretores de instituições de ensino superior, coordenadores pedagógicos, diretores pedagógicos, enfim, a gente tem vários nomes para elencar esses profissionais. E aí, o que eu percebo é que, em muitas realidades educacionais, o cenário de atuação não está em harmonia com aquilo que é desenvolvido em termos de formação inicial desses profissionais de educação? Pode passar, Tatiana, um pouquinho? E aí, algumas questões que a gente vai trabalhar aqui, que eu penso que são interessantes para a gente pensar nesse cenário aí. A primeira questão que a gente pode considerar nesse cenário é perceber que, embora as possibilidades sejam muito mais amplas hoje do que na minha época de graduação, do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a pedagogia hoje, os cursos de licenciatura hoje, em especial a pedagogia, ainda mantém uma ênfase muito grande na atuação em ambientes de educação formal. Isso se reflete nas disciplinas, isso se reflete no caso da pedagogia nos estágios. hoje, o aluno que ingressa num curso de pedagogia, ele tem que fazer pelas regras do MEC cerca de sete estágios diferentes que vão das classes de alfabetização à gestão e todos os estágios, por exemplo, não compreendem a questão de uma pedagogia, por exemplo, voltada para a educação corporativa. Todos eles são direcionados para a educação formal, praticamente. Então, a gente pode perceber que em um cenário como esse e observando diferentes realidades, o máximo que a gente vai ter é uma disciplina às vezes solta em um determinado curso falando sobre educação corporativa, que, aliás, a gente pode considerar também que é uma evolução. Eu gosto de pensar dessa forma, porque quando a gente pega a literatura específica sobre educação nas empresas, vou usar esse termo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente usava muito o termo pedagogia empresarial. E, nos últimos anos, em especial pós anos 2000, a gente começa a perceber que o termo pedagogia empresarial vem dando lugar ao termo educação corporativa, como uma forma mais ampla de se pensar a educação dentro dos ambientes empresariais. O que é, novamente, um fator que é interessante, porque, hoje, a gente tem pedagogos envolvidos nos mais diferentes ramos das empresas, das indústrias, pedagogos lidando com a questão do microempreendedorismo, com empresas de pequeno, médio e grande porte, redes. Então, a gente tem um cenário hoje que é muito amplo, mas, ao mesmo tempo, pouco explorado. Pode passar... Espera aí, quer que eu me confundir um pouquinho? Pode ficar nesse slide. Então, como eu disse antes, a minha tarefa se tornou muito mais fácil a partir da fala dos meus colegas, porque a gente pode perceber que, nos últimos anos, a gente observou a criação e o estabelecimento de diferentes cenários de formação e aprendizagem e um dos grandes desafios hoje é incorporar esses avanços, avanços, essas necessidades sociais dentro do campo da formação inicial do pedagogo, e dos quais a educação corporativa, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que ainda é considerado um desafio para muitas realidades educacionais. Os cursos de pedagogia ainda estão muito concentrados, como eu falei antes, na questão da educação formal, digamos assim. Pode avançar um pouquinho. Deixa eu ver. Desculpa, Tatiana, volta um pouquinho no slide anterior, só para a gente falar um pouquinho do... Não, anterior, o da arvorezinha. Isso. tá? Então, uma vez... E aí, o que a gente percebe? Uma vez que as licenciaturas hoje, muitas vezes, não dão conta de apresentar uma trilha de conhecimento dentro do curso de pedagogia voltada para a educação corporativa, é muito comum que os alunos que tenham essa necessidade, que não queiram atuar nos campos da educação formal, eles direcionem parte da sua formação, em especial às disciplinas que a gente vai chamar de disciplinas livres, eletivas, disciplinas de elo. Então, cada universidade tem um nome específico para isso. Geralmente, as disciplinas que esses alunos vão buscar são disciplinas que estão nos cursos de RH, nos cursos de administração, nos cursos de engenharia de produção, que lida com projetos, enfim. Então, são alunos que vão buscar parte de sua formação em diferentes cursos que não há pedagogia. E isso traz também um desafio para o gestor da área de educação, que é o desafio de tentar, de alguma forma, estabelecer também, que muitas vezes isso não acontece nas instituições de ensino, estabelecer uma parceria para a formação desses professores com outros cursos. Então, é uma coisa que muitas vezes falta para a gente também aí. Pode avançar, Tatiana. Isso. E aí, o que a gente pode perceber é que, em termos práticos, muitas vezes o aluno que está fazendo a sua formação, ele tem a necessidade de adaptar aquilo que ele está aprendendo na instituição para aplicar em um modelo de educação corporativa. Então, o desafio que esse aluno muitas vezes vai enfrentar é adaptar os conhecimentos que ele aprendeu na universidade sobre os processos de ensino, como apresentar a informação, como montar um ambiente de aprendizagem sadio, colaborativo, de cooperação, de gestão de equipes, como apresentar, como trabalhar com os processos de aprendizagem, considerando as competências e habilidades a serem desenvolvidas, considerando os diferentes estilos de aprendizagem, considerando o tempo de cada aluno, considerando a proposta muitas vezes de modificação do comportamento a partir de diferentes treinamentos e o processo de avaliação. Então, como avaliar esse aluno, como estabelecer processos avaliativos, como construir instrumentos de avaliação adequados dentro do campo empresarial. Então, tudo aquilo que o aluno muitas vezes aprende em uma instituição de ensino voltado para a educação formal, ele muitas vezes é obrigado a transportar isso para o ambiente corporativo, tentando fazer as devidas adaptações. Pode avançar um pouquinho? Porém, uma das coisas que nós também observamos em diferentes realidades, e isso é uma questão que é muito nova, digamos assim, porque na verdade ela foi acelerada, as instituições de ensino já começavam a projetar esse cenário de introdução de alguns temas nos cursos de formação já desde 2015, em algumas instituições eu tenho acompanhado desde 2015, a gradativa, na verdade antes, mas acho que em 2015 foi um dos grandes booms, a gradativa implementação de metodologias ativas no cenário de formação inicial, com cada vez mais um uso de tecnologias digitais, gamificação, e agora a gente está vendo uma tendência muito forte no cenário pós-pandêmico, da introdução do empreendedorismo educacional em alguns currículos também de formação inicial, então o que a gente percebe é que a pandemia acelerou toda uma discussão nos cursos de formação, tanto é que muitas instituições de ensino hoje estão passando por reformulações curriculares, esse é o caso, por exemplo, da instituição onde eu atuo, onde a gente está passando por uma reformulação curricular baseada nesse novo cenário, com a introdução de novas disciplinas, de novas práticas de extensão, de uma aproximação cada vez maior entre a graduação e os cursos de pós, tanto lato quanto estricto senso, no sentido de você poder ampliar essa possibilidade de formação inicial para atuar nesse cenário em construção, então essas são algumas das tendências que a gente tem visto sendo introduzidas nos últimos anos nesse cenário educacional aí. Pode passar, Tati? E aí, para a gente pensar, só finalizando, já chegando ao final da minha fala como eu estava colocando aí, as universidades hoje, então, enfrentam um desafio dentro do cenário dos cursos de pedagogia voltados para a educação corporativa, que seria ampliar a carga horária dedicada à formação desse profissional para a educação corporativa, esse é o primeiro desafio, digamos assim, relacionado à reformulação curricular, nós precisamos ampliar esse cenário de formação teórica, mas também ampliar o cenário de formação prática a partir do desenvolvimento de projetos de extensão voltados para a educação corporativa, como eu falei, a parte de estágio, geralmente os cursos de extensão não são cursos voltados hoje para a educação corporativa, como a gente tem em outros cenários, a construção de parcerias com empresas para a formação de alunos, que também representa um grande gap nos cursos de formação inicial, e a necessidade de identificar as necessidades de mercado na educação corporativa, como foi colocado aqui pelos meus colegas, os cursos de formação precisam identificar as necessidades da sociedade atual, e uma dessas necessidades é exatamente esse cenário da educação corporativa, que cada vez mais cresce em termos de participação do profissional de educação. E assim eu chego ao final da minha fala, pode passar, Tatiana, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, aos meus colegas, e dizer que estou aberto para perguntas, para questões, para mim foi um imenso, é um imenso prazer estar aqui hoje dividindo esse espaço de formação com vocês, e eu agradeço muito. Marcos, muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua fala, né, e eu quero falar para você assim, que eu atuo, né, eu sou pedagoga e atuo nesse mundo corporativo, e eu passo por todos esses desafios, né, principalmente quando eu iniciei, né, eu vou fazer 12 anos de metro, eu vim da pedagogia escolar e migrei para pedagogia para educação corporativa, né, e eu passei na pele esses desafios, e por um lado eu poderia colaborar muito, né, e era uma colaboração muito ímpar nos processos de ensino e aprendizagem da instituição, que não tinha um outro profissional com o conhecimento, não por ser eu, né, mas por ser uma pedagoga, é isso que eu quero falar, por outro, eu tive ali que me deparar com questões que não faziam, que não fizeram parte da minha formação, e foi na formação continuada, né, que eu consegui ali entender a perspectiva da educação corporativa, esses desafios, né, trabalhar com alinhamento, por exemplo, ao planejamento estratégico, eu saí da graduação, saí da pós-graduação sem saber o que era um planejamento estratégico, né, e aí eu fui entender que eu não podia pensar a educação corporativa, por exemplo, só para dar um exemplo, se ela não estivesse alinhada ao planejamento estratégico institucional, né, muito obrigada, Marcos, foi um prazer ouvi-lo, e eu gostaria agora de convidar Evandro Julião, que é servidor do INPI, doutor também em políticas públicas e formação humana, e ele vai, e com uma ampla experiência de muitos anos dentro da educação corporativa, né, ele foi gestor da área da gestão de pessoas do INPI, ele atuou, né, como, eu não sei se é coordenador, mas na chefia, né, da educação corporativa também do instituto. Evandro, muito obrigada por também ter aceito o convite, né, a fala está com você. Obrigado, Tatiana, mais uma vez fico honrado com o convite que você fez a mim, aos meus colegas, também cumprimento, bom dia a todos e todas que estão presentes aqui conosco. Vocês conseguem me ouvir bem e me ver tranquilo? Tá bom, porque hoje eu estou aqui me colocando à prova daquilo que os meus colegas que me antecederam disseram, né, eu estou aqui, como disse o Caio, também tendo que exercitar o meu aprendizado não linear para superar uma diversidade, porque o meu computador desde ontem vem fazendo sucessivas atualizações do Windows e eu estou fazendo essa apresentação através do meu smartphone, não é do meu telefone, não, tá, Caio? Apesar de eu ser da década de 70, eu estou tentando incorporar alguns novos termos, né, ao meu linguajar, mas eu admito que eu ainda tenho esses sotaques que o Caio mencionou, e eu ainda emprego alguns termos que não são dos tempos atuais, né, mas é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje, podendo bater esse papo e aprender também com todos que estão aqui presentes, participando conosco, porque é um conhecimento infinito que não vai se esgotar com alguns anos de experiência que eu vivi tão pouco com uma apresentação. Então, assim, até pra conhecer um pouco melhor vocês, e aí já falando uma linguagem de quem é, a Daniela tá falando, Evandro, somos imigrantes com algum sotaque, é verdade, Daniela, somos uns verdadeiros imigrantes, né, mas temos que nos adaptar, né, e eu vou te falar, às vezes, e muitas vezes, a tecnologia me deixa um pouco aborrecido, como hoje de manhã, que ela me deixou meio na mão. Ontem à noite, eu tava dando aula, aconteceu a mesma coisa, mas a gente tem que aprender a se virar com isso, né, daqui a pouco eu vou recorrer aos, como é que, lá que era aquele programa que eu falava, ajuda dos estudantes, tinha um programa assim, acho que, quem quer ser milionário, né, eu vou recorrer aos estudantes, porque eu tenho uma irmã que é 15 anos mais jovem que eu, especialista na área de computação, servidora do CERPA, vou ligar pra ela daqui a pouquinho, depois do seminário, pra ela me ajudar com esse problema. Mas, voltando pro nosso caso, eu vou, tenha já o QR Code, acho que já tá todo mundo bem adaptado, né, Tatiana? Eu vou pedir que vocês façam uma, a leitura do QR Code ou do, ou do link, e me diga o seguinte, como a organização onde vocês trabalham hoje, né, vê e trabalha o tema educação corporativa mediada por tecnologias. Eu dei três opções de resposta. a organização ainda não tem conhecimento ou não trabalha com o tema, tem conhecimento, mas não consta ainda do PAC, essas ações não estão previstas no plano normal de capacitação. PAC é uma sigla muito comum pra nós que somos serviço público, né, não sei como é, se isso hoje ainda tá se mantendo, já tem alguns anos que eu deixei a gestão, desde que ingressei no programa de doutorado com a professora Heloísa em 2017, também, então somos todos aqui colegas, mas na minha época chamava-se PAC, Plano Anual de Capacitação, ou a opção C, é um tema de relevância com ações previstas no PAC e projetos de médio e longo prazo. Eu queria que vocês me dessem esse feedback. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou passar para o slide seguinte, e nesse slide seguinte, eu deixo uma outra questão para vocês. Então, enquanto as pessoas já fizeram a leitura do QR Code anterior e estão fazendo as suas respectivas respostas, eu deixo agora uma segunda pergunta com também um código, agora a Samala está dizendo que chama PDP. Samala, bom dia, prazer em tê-la conosco. A Samala foi minha aluna na Veiga de Almeida, depois fez o concurso para o INPI, trabalhamos juntos no CETEC, que é o Centro de Educação Corporativa, e à época chamava a PAC, obrigado, ela já me deu um help aqui, agora é o PDP. Então, vejam bem, eu deixei uma segunda questão, que estratégias de mediação tecnológica vocês conhecem e são adotadas nas organizações onde vocês trabalham e que constam, então, não mais do PAC, agora vamos reformular do PDP. treinamento online e síncrono, treinamento online e assíncrono, comunidade de prática, comunidade de aprendizagem, mentoria, coaching, repositório, o que tem disso aí lá na organização onde vocês trabalham? Levando, desculpa, perdão, só para esclarecer nessa pergunta, quando as pessoas acessarem o Padlet, elas vão colocar aquilo que elas mais utilizam, é possível fazer várias marcações dando um joinha. exatamente, a pessoa pode fazer mais de uma marcação, se você, na sua organização, vocês utilizam as sete, estratégias, marquem aquelas que têm relação com o seu trabalho. Tatiana, por acaso, nós já temos o resultado da primeira enquete? Sim, vou falar, eu já compartilho da primeira, porque eu estou com medo só de tirar a tela aqui e voltar com aquele probleminha que deu. posso ir falando da segunda enquanto isso? Pode. Então, quais são as estratégias de mediação tecnológica? Em primeiro lugar, treinamento online síncrono, seguido, não, é, síncrono, seguido do treinamento online assíncrono, né? E depois nós temos ali, com menor porcentagem, bem menor, um terço, mais ou menos, quase um quarto, comunidade de prática, comunidade de aprendizagem. repositório, desculpe, repositório digital de informações também, ele está bem, bem cotado. E com menor aderência, mentoria e coaching. Perfeito, excelente. Então, vejam bem, essas informações que vocês nos trazem, compartilham aqui conosco, muito embora a gente esteja tratando de uma amostra não tão significativa, porque agora, nesse momento, somos 54 pessoas aqui presentes, ela tem uma representatividade para esse grupo, para essa análise que nós faremos aqui agora. e ela vem ratificar o que o colega que me antecedeu, o Marcos Antônio, trouxe, de como as organizações ainda estão muito centradas em um processo formal de educação. E eu vou explicar mais adiante para vocês o que isso significa. Pode manter aquele slide, por favor. O que acontece é que dentro da estratégia organizacional, é preciso que se tenha o desenvolvimento de competências organizacionais e competências individuais. O que ocorre é que as competências organizacionais, elas se inserem no campo da gestão do conhecimento. Então, compete, acho que você pode passar um, vai abrir para eles uma explicação. Então, quando você trabalha com a gestão do conhecimento, ela é uma disciplina voltada especificamente para desenvolver as competências que vão orientar a melhoria de processos da organização. Ao passo que as competências individuais, e são dessas que nós estamos falando aqui hoje, são tratadas pela educação corporativa. Ou seja, nós trabalhamos de uma forma coordenada para identificar e desenvolver aquelas competências, habilidades, atitudes, reconhecimentos, que levam os colaboradores a atingir respectivas metas e objetivos e contribuir para as competências organizacionais e, sim, elevar a estratégia organizacional. Todo esse processo, tanto de aprendizagem na organização, que eu não vou adentrar com vocês porque está no campo da gestão do conhecimento, mas que tem alguns elementos, alguns componentes que eu vou apresentar daqui a pouco, como a educação corporativa em si, elas se inserem dentro de um amplo contexto de aprendizagem organizacional focada em desempenho. Por que a gente diz focada em desempenho? Porque o aprendizado na organização, na empresa onde você trabalha, seja ela uma fundação, seja ela uma autarquia, uma empresa público-privada, ela é uma aprendizada voltada para uma aplicação do conhecimento. Em cima de quê? Em cima da estratégia organizacional para o cumprimento de um objetivo ou de um propósito daquela organização, seja ele financeiro ou não. Então, no próximo slide, o que nós vamos trabalhar? Se nós temos que desenvolver essa capacitação de indivíduos, de pessoas, e a competência dela é da educação corporativa, qual é a melhor forma de realizar esse trabalho? Então, dentro da linha que nos trouxeram anteriormente, a Tatiana, a professora Luísa, o Caio Marcos, o que nós estamos vivendo na atualidade é uma conversão de um modelo clássico, tradicional de ensino e aprendizagem, a partir do qual o conhecimento anteriormente centrado no professor, agora está centrado no aprendente. E não por acaso, vocês vão me ajudar aqui, recordam-se que no início da nossa apresentação, vários colegas se apresentaram ou como professores, ou como facilitadores, ou como instrutores da aprendizagem. É verdade ou não é, pessoal? Não houve essa apresentação com essas três características distintas? Então, por que que é as pessoas estão entendendo desta maneira hoje? Por exemplo, eu também fui professor da ENAP por alguns anos, e na época que nós assumimos os programas de capacitação da escola, sempre nos foi dito pela área pedagógica que a ENAP adotaria o termo facilitador, na perspectiva de que nenhum servidor para quem iríamos lecionar, nenhum deles seria uma página em branco. Todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem uma prática de vida. e nesse sentido, o papel nosso enquanto disseminadores de um conhecimento ou facilitadores, melhor colocando, era exatamente estruturar a ponte que levaria o conhecimento existente até a realidade do indivíduo para que ele pudesse operacionalizar isso, convertendo para a estratégia da organização onde trabalhava. Então, nesse sentido, e convergindo com as mudanças que têm ocorrido na educação e, sobretudo, na educação corporativa na atualidade, o modelo 70-20-10 de Jalens-Arends e Hergen de 2016, ele fala muito de três contextos de aprendizagem. Nós temos hoje, basicamente, uma atenção, um foco especial no contexto formal. E a gente viu isso agora há pouco na pesquisa, onde vocês evidenciaram que a maior parte das... Deixa-me ver o que a Mariana está falando. Você acha do termo docente? Vamos lá, depois a gente vai abordar essa questão, Mariana. Porque eu estou no celular, então a mensagem aparece e, às vezes, apaga. Daqui a pouco eu vou olhar direitinho. Então, o que acontece? Nós ficamos, muitas vezes, focados na estrutura formal de aprendizagem. E, de acordo com o modelo de Jennings, essa estrutura formal, ela representa ou ela tem a capacidade de formar ou de assegurar 10% do processo total de aprendizagem necessário para que nós possamos desenvolver uma competência que contribua com os objetivos organizacionais. Então, nesse sentido, o que os autores trazem é que o aprendizado formal tem, sim, sua importância. Não é algo que a gente fala, mas isso é 10%, então larga para lá. Não, não pode se largar para lá. Existe a mediação por um facilitador nesse processo que tem mais experiência ou está mais, teve uma possibilidade de se aprofundar no tema e que vai orientar os estudos e as investigações e o processo de aprendizagem daqueles que participam. A questão é que não se esgota aí. Esse aprendizado não vai ser 100% consolidado se ele acabar na sala de aula. Então, é preciso que se faça mais. O que é fazer mais? Bom, o modelo 70-2010 diz que nós temos que exercitar o aprendizado social que envolve uma interação entre as pessoas que trabalham na organização. E esse aprendizado social, ele se manifesta exatamente através da mentoria, do coaching, ele se manifesta através dos feedbacks, das comunidades de aprendizagem e prática, do benchmarking que a gente faz em organizações que já implementaram soluções. Eu, quando estive no INPI cuidando da educação corporativa, realizei uma série de atividades de benchmarking. Eu conversava com o pessoal da CVM, eu tinha colegas no Ministério do Planejamento, diversos outros órgãos para saber como eles estavam trabalhando. E naquela época, foi um período por volta de 2014 ou 2013, eu não me recordo bem, que nós tivemos um corte no orçamento bastante grande. E o nosso orçamento caiu para menos de 10% do que era o valor. E não havia meios de promover o volume de capacitação que fazíamos naquela época. O que alternativa nós fizemos? Nós convidamos vários colegas de diversas organizações, num total, se eu não me engano, foram próximas, próximo de 40 organizações, inclusive, Tatiana e Metro esteve presente conosco. E o que nós fizemos? Nós unimos esforços, concentramos o pequeno orçamento que tínhamos, cada instituição, numa determinada competência, e essa instituição, ela forneceria capacitação para todos do grupo dentro daquela competência. Com isso, nós conseguimos maximizar a oferta dentro do limite de orçamento que nós tínhamos naquela época para atender. Depois, a gente pode falar um pouco mais disso na conversa. Bom, e onde ficam os outros 70%? Os outros 70% ficam exatamente no aprendizado informal, entendeu? que é exatamente o trabalho experimental, o que nós conhecemos também como on the job, pôr a mão na massa. Então, é aquele momento em que o servidor que está em processo de aprendizagem, ele vai executar o trabalho. Se esse trabalho puder ser acompanhado por um doutor, se ele tiver um mentor que orienta a construção da sua carreira e a própria condução dos seus trabalhos, ele tende a produzir um aprendizado muito mais consistente. Então, passando adiante, esse modelo de... Tatiana, se você puder, por gentileza, ele vai mostrar para nós que hoje o ambiente interativo de ensino e aprendizagem, ele tem uma amplitude muito maior do que aquela que nós eventualmente imaginávamos no passado. Então, nós temos dentro de uma estrutura de ensino e aprendizagem interativo, uma estrutura de conhecimento que reúne conteúdo e mídia, toda a estrutura de comunicação e toda a estrutura de gerenciamento e administração, que é exatamente onde vocês que são gestores da educação corporativa vão atuar. Então, dentro da estrutura de conhecimento, você tem uma infinidade de fontes que vão permitir ao aprendente alcançar o conhecimento, as informações necessárias para processar o conhecimento que levará ao desenvolvimento da competência para produzir desempenho na organização. E para que isso aconteça de forma mais eficiente e contribuindo para que se obtenha melhores resultados, a estrutura de comunicação é igualmente indispensável e precisa funcionar de forma bastante eficiente, tanto quanto o gerenciamento atuando na medida da organização de todo o processo para que você possa ver a materialização dos programas e das ações acontecendo e produzindo resultados. Então, passando adiante, no slide seguinte, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Esse modelo de hoje que envolve tecnologias e que envolve mobilidade acima de tudo no processo de ensino-aprendizagem. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de como está se dando o processo de aprendizagem hoje. A professora Heloísa trouxe o conceito de mobile learning. Por exemplo, hoje nós estamos aqui utilizando de alguma maneira mobile learning. Eu estou numa estrutura mobile fazendo uma apresentação para vocês. Dentro de uma estrutura mobile, o que você tem como pressuposto principal? Você tem como pressuposto exatamente a mobilidade, a independência de um local fixo ou de uma conexão para você aprender. E nesse contexto, as pessoas utilizam o mobile, o smartphone, o tablet, no momento em que elas estão em trânsito para algum local. Então, aquele período em que você às vezes ficava dentro do ônibus ou da barca ou no avião, fazendo o seu deslocamento de um determinado local para outro, e que você ficava simplesmente de braços cruzados sem ter o que fazer, hoje não. Você tem a possibilidade de baixar cursos, de baixar vídeos, e assistir de forma síncrona ou assíncrona, dependendo da disponibilidade de conexão que você tem. E nesse sentido, eu trouxe para vocês o exemplo do Five Minutes Crafts, que é um exemplo clássico de plataformas de ensino que trabalham conteúdos práticos de aplicação prática em curto espaço de tempo. Então, você tem uma estrutura de aprendizagem que passa um conhecimento aplicado em até cinco minutos. E hoje existem diversas iniciativas como essa nas muitas plataformas digitais disponíveis hoje. Se você entrar no YouTube hoje, você vai encontrar dezenas delas. Além das estruturas do mobile e do Five Minutes Crafts que eu trouxe para vocês, você tem os MOCs, que são o quê? Os Massive Online Open Courses, que são os cursos online que atendem uma grande quantidade de pessoas. A grande maioria dos cursos é uma estrutura assíncrona, porém, existem aqueles que constam com a tutoria, mediação tutorada por um professor, um tutor específico que vai orientar em determinados temas ou vai conduzir debates. Então, eu trouxe algumas plataformas que são as mais conhecidas e que realizam isso, que é a IDX, que é o Coursera, a Veduca, dentre outros. O que aquilo quer dizer? Essas ferramentas todas, elas vêm ratificar o conceito do professor Richard Elmore, que hoje já trata aquilo que o professor Graham já tratava lá nos anos, no início dos anos 2000, em 2005. Ou seja, qual era o futuro que Graham previa naquela época? É que você tivesse uma estrutura de ensino e aprendizagem, a partir do qual haveria uma fusão, uma integração entre o presencial e o online. E o que nós estamos vendo hoje? É exatamente essa fusão, ou seja, o híbrido. Então, quando nós temos esse híbrido, o futuro que chega hoje nos mostra o quê? Aquilo que o professor Elmore falou, o aprendizado está em todo lugar. Então, hoje em dia, você não depende de uma sala de aula física para ter o aprendizado, você sequer depende propriamente de uma sala de aula para todo tipo de aprendizado, porque esse aprendizado está acessível também através dos cursos de curta duração, dos cursos de aplicação, como o Five Minute Crafts, que eu falei para vocês, e também está disponível através do processo de aprendizagem social e informal que nós realizamos dentro das empresas. Tatiana, vamos passar ao próximo slide, por favor? Então, nesse sentido, eu trouxe esse esquema do Mark Rosenberg, que ele vem, então, corroborar o conceito de aprendizagem em todo lugar, do professor Richard Elmore, e aqui eu consigo, de alguma maneira, ilustrar para vocês como o modelo 70-2010 pode ser visto dentro de uma organização a partir de todos os componentes que ele classifica, o que ele chama de arquitetura integrada do aprendizado e desempenho. Então, percebam que no lado esquerdo da arquitetura, onde a gente fala contexto formal do aprendizado, 10%, nós temos a aprendizagem presencial em sala de aula e temos a educação à distância, já entendendo que a educação à distância se insere dentro desse quadrante azul, no qual os demais componentes se inserem no âmbito da aprendizagem mediada por tecnologias. e dentro desse quadrante, poderia voltar só mais um, por favor, obrigado, dentro desse quadrante azul você ainda tem um quadrante branco que vai mostrar a gestão do conhecimento que não vão trabalhar. Então, nesse sentido, as tecnologias vêm dar suporte, apoiar a absorção do conhecimento integrando a aprendizagem formal com a aprendizagem que se dá no ambiente de trabalho. E aí, Tatiana, para a gente ir para o encerramento, qual é o papel das organizações hoje no desenvolvimento dos talentos? Foi dito pelos meus colegas, o Caio disse, que a aprendizagem não é minera. Isso quer dizer que cada pessoa tem o seu estilo de aprendizagem, cada pessoa tem a sua melhor aptidão. É preciso desenhar ações que estejam direcionadas e customizadas ao perfil de competência e o perfil de aprendizagem dessa pessoa. E isso se faz a partir de quê? De uma melhor observação dos estilos, das aptidões, dos recursos, dos interesses pessoais e profissionais. E promovendo um perfeito alinhamento desses elementos todos, certamente você vai conseguir levar o indivíduo a uma melhor retenção do conhecimento e aplicação na organização. Passando adiante, caberá, então, a educação corporativa, simplesmente elaborar os programas de treinamento e desenvolvimento ajustado a cada estágio da carreira e perspectivas de crescimento do profissional, tendo as tecnologias como seu maior aliado para um melhor ou maior alcance de eficiência. Então, na medida que eu conheço para quem eu falo, que eu sei o objetivo, que eu pretendo alcançar, que eu tenho o domínio das ferramentas e das tecnologias disponíveis, eu tenho a faca e o queijo na mão para poder alcançar. Pode ir para o último slide, que é o slide de agradecimento e eu deixo para vocês aqui uma fala, uma frase do Peter Drucker, que ele diz que a autoridade do conhecimento certamente é tão legítima quanto a autoridade da posição. Entretanto, ele complementa dizendo que aquele que ajusta sua visão à contribuição eleva a visão e os padrões de todos aqueles com quem trabalha. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que vocês possam atuar para elevar o padrão daqueles que vocês trabalham. Aqui embaixo eu deixei um QR Code ao lado da minha foto, através desse QR Code você consegue acessar a minha Linktree e todas as minhas redes de contato. Muito obrigado e um ótimo dia para todos. Estou à disposição também para participar do debate. Evandro, muito obrigada mesmo. Muito obrigada por compartilhar sua experiência, falar um pouco ou muito, trazer dentro do tempo possível a respeito de como isso se dá na prática e como pensar a educação corporativa de forma muito, muito pé no chão mesmo. Muito obrigada. Gostaria, vou abrir rapidamente para perguntas, infelizmente acabou que a gente ficou com pouco tempo, mas fiquem muito à vontade para abrir o microfone e fazer algumas perguntas que a gente vai tentar responder. Vocês estão deixando os e-mails aqui, a gente vai estar encaminhando um link do Google Drive para vocês, para o recebimento da apresentação. Pode deixar o e-mail no chat que a gente está aqui copiando todo o chat, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Marina fez uma pergunta para o Evandro. Evandro, em relação ao termo docente. Evandro, me escuta, você está sem som. Estou ouvindo, porque estou no celular, então, às vezes, eu saio para olhar o chat, eu não consigo vir aqui. Mas, se algum colega quiser contribuir também, a gente vai ganhando tempo, para não ficar me esperando. Eu vou procurar aqui novamente. O que você acha sobre o termo docente, justamente por esses servidores atuarem em ambiente educacional, mesmo sem a formação e licenciatura? Ah, perfeito. Então, quando nós estamos falando, vocês conseguem me ouvir bem? Nós estamos falando de educação corporativa, como disse bem o Marcos, vocês, a gente vê hoje que não existia na docência uma preparação específica para a educação corporativa, que já é algo que vem sendo pensado, segundo ele acabou de compartilhar conosco. Desde uma estrutura de aprendizagem corporativa, como eu disse, dentro do modelo 70-2010, que eu busco me orientar, você tem 90% desse processo oriundo da aprendizagem social e da aprendizagem informal, do aprendizado onde é de água. então, não necessariamente você depende para esses 90% de uma licenciatura plena para que você exerça tal compartilhamento de informações para que se alcance o desenvolvimento necessário. Entretanto, o que as organizações têm feito é buscado parceria com instituições de ensino superior, instituições formais de ensino, têm trazido os professores para que eles conduzam a parte da educação formal que exige essa formação e essa experiência, deixando a cargo de tutores e de colaboradores da organização a sequência do processo de formação dentro do contexto informal e dentro do contexto social. não sei se eu consegui responder tentando simplificar ao máximo o tempo. Posso contribuir, Tatiana? Tem tempo? A gente tem três minutinhos, mas basta dar tempo. Bem rápido, então. Só complementando a fala do Evandro, o termo docente, quando a gente vai pesquisar, ele é relativo ao ensino. Então, a gente está falando do sujeito que ensina alguma coisa independente do tema, etc. Essa é uma questão que está dentro em diferentes ambientes. Eu dou até o exemplo aqui da faculdade, porque uma coisa é o profissional que dá aula na pedagogia, que tem essa formação, outra coisa é o profissional que está no direito, que tem ADM, que está em outros cursos, que não tem essa formação da licenciatura. Então, a gente, em algumas realidades, a gente se preocupa também com esses profissionais, com a formação continuada deles. Acho que, muitas vezes, é na formação continuada que ele vai adquirir esses conhecimentos necessários para poder fazer um trabalho de docência muito mais eficiente, entendendo teorias de aprendizagem, teorias de ensino, etc., etc. Então, acho que é uma coisa que, às vezes, a gente pode pensar. Marcos, e complementando, a Solange, ela fez uma pergunta nesse sentido. Dentro da educação corporativa, caso não tenhamos recursos plenos para contratar os cursos necessários, o quanto é viável a ação de levantar multiplicadores dentro da organização sem didática especializada? Completamente viável, e essa é a prática mesmo. A questão é... Esse foi um desafio que eu... Quando eu falei há pouco dos desafios que eu encontrei no Inmetro, ao me deparar com a educação corporativa, é que nós tínhamos excelentes técnicos, excelentes pesquisadores, mas que não eram bons instrutores. Vou usar a palavra instrutor porque como era chamado à época. E aí, o que coube a mim? Eu montei um programa de formação para eles também, para que eles pudessem transformar a prática deles numa práxis. O que é a práxis? O Evandro fala sobre isso. Quando você tem ali a formação on the job, a formação continuada em serviço, você, ao invés de apenas fazer, você pensa, faz e repensa e reflete a respeito daquilo, da sua formação. E a sua formação pode ser sua formação como instrutor também, não apenas sua formação técnica como pesquisador ou como técnico. Então, assim, é completamente possível. Inclusive, é o mais por conta de você poder compartilhar os valores institucionais, os objetivos institucionais. Muitas vezes, você utilizar multiplicadores, facilitadores da instituição traz muito mais efeitos bacanas do que você trazer pessoas de fora que não conhecem a cultura institucional. Tatiana, eu queria fazer um comentário. Eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que essa discussão terminológica, ela mais nos divide do que nos aproxima. A discussão terminológica é professor, tutor, multiplicador, facilitador. Então, como o tempo é curto, eu estou compartilhando com vocês uma citação do Paulo Freire, que o Paulo Freire nunca é demais, ele nunca é excessivo. Na realidade, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, essa coisa dialética da relação entre ensino e aprendizagem faz de nós educadores e aprendizes em todas as situações, me parece. muito bom, perfeito. E é o que nós somos, dentro da educação corporativa, é o que a gente vê o tempo inteiro. Em algum momento, eu me coloco no lugar de aprendente, em algum momento, eu estou ali compartilhando conhecimentos. A ideia é exatamente essa. E se a gente vai lá atrás, em Nonaki Takeuchi, os japoneses que falam do conhecimento táxico, eles falam que existem coisas que somente um determinado servidor, funcionário, construiu. E esse conhecimento é táxico a ele. Cabe, através da educação corporativa, transformar esse conhecimento táxico em algo explícito, socializando e compartilhando através daquela espiral, não vou entrar na teoria dos japoneses, mas através daquela espiral de conhecimento. Quero agradecer muito a participação de cada um de vocês, quero agradecer muito as falas de cada um. O professor Eloísa falou dos novos perfis, dos desafios desse servidor que precisa ser polivalente, pensar na formação, no lifelong learning, na sua formação ao longo da vida, equilibrar emoção, razão, dominar a sua área de interesse e de atuação também e que tem a habilidade de se renovar. O Caio trouxe a questão dos novos aprendentes e tem uma fala que foi muito bacana quando ele fala que todos são aprendentes. Faz essa comparação entre as diferentes gerações, muito bacana, e eu quero falar, Caio, que eu me sinto muito naturalizada digital, apesar de eu ser imigrante, eu acho que eu estou ali, eu busco no dia a dia a diminuir o meu sotaque e nos ajudou muito a entender melhor como nós aprendemos como servidores. Marcos trouxe uma fala sensacional em relação a como a formação do educador para a educação corporativa ainda é um desafio e muitas vezes o aluno recorre à área de administração e RH e por isso, Marcos, só completando, vou lá com o início da apresentação que a gente vai ver que muitas vezes as pesquisas são focadas em indicadores, porque o tempo inteiro a gente vai trazer dados da gestão, da administração, da gerência. e Evandro fecha mostrando esses modelos focados no aprendente e isso é mediação tecnológica, isso é educação com mediação, quando você entende qual é a necessidade do aprendente, qual é a necessidade da instituição. E, para fechar, eu queria lembrar vocês que nós servidores públicos somos os guardiões da coisa pública. numa mudança de governo, cabe a nós dar continuidade a todas as ações que já estão ali ocorrendo para que isso não se perca. Por isso, é tão importante que a gente lute pelo nosso papel, que a gente lute pela nossa estabilidade, que a gente esteja aqui buscando a nossa formação continuada nesse momento. Quero agradecer muito a todos vocês. Deixa eu tirar, quem puder abrir agora a câmera, vou printar a tela e vou tirar a foto. Na educação, a gente brinca, na hora de tirar a foto, a gente fala Vigotsky, que fica bem bacana. Então, quem puder, vamos lá, Vigotsky. Já tiramos a primeira, mais uma aqui. Ai, que beleza, gente, muito bom ver o rosto de cada um de vocês, muito bacana mesmo. Tinha gente com a tela fechada, deixa eu tirar mais uma. Gente, quem deixou o e-mail aqui no chat, eu só vou pedir para a nossa embaixadora não fechar o chat, que eu vou copiar tudo e estou encaminhando para vocês a apresentação. Espero muito que a gente tenha contribuído para a prática e para a formação continuada, para a educação de cada um de vocês nessa manhã. Agradeço muito, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês e acredito que todo o grupo também. E obrigada à professora Heloísa, ao Caio, ao Marcos Antônio, ao Evandro por compartilharem desse momento. Vocês são incríveis. Obrigada mesmo. Beijo para vocês, gente. Abraços aí, pessoal. Um ótimo dia para todo mundo. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado também a todos e todas. Um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo. O pessoal perguntando se vai ter avaliação. Se a Isadora puder colocar de novo o link, eu te agradeço no chat. Isadora, por favor. Ah, ela acabou de colocar. Nós temos código da missão Isadora. Estão perguntando aqui, por favor. Não, não tem código hoje, infelizmente. Poxa, estou até comigo ano passado eu ganhei a garrafinha da Enapa, eu fui uma das 300 ganhadoras do kit. quem puder participar da avaliação, gente, obrigada, bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.